570 630 630, 630 Vamos que vamos, 650, 50, 50, quem dá mais? 670 670 670 670, 670, 70, 70, quem dá mais? 670, 70, 70, 70, conta pra cá Tá esquentando o corpo 770 710 710, quem dá mais? Quem dá mais? Essa tirada magia Quem dá mais? Quem dá mais? Tá bom? Olha o meu meu não foi, não tá não, hein? 700, 700, 700, quem dá mais? 740 740 740 Pra você passar perto do boi 740 740 Se chegar de mil Eu vou pegar na mesa, hein? 750 750 750 750 Se passar de mil Eu vou montar Se chegar de mil Eu vou montar Ai, eu tô lastrado 740 750 50 50 Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Vamos ver 760 60 60 Eu vou atacar, gente Agradecendo aí É A todos que O senhor agora A dona Da reforma do Santuário Deu na Sra. Eu vou tomar Eu vou fazer a cada um de vocês Que não vai tomar Eu vou dar uma conta 760 760 60 60 O Nelson O Nelson É a meia Tá maluco, eu tô maluco Eu vou dar 760 Se chegar de mil Ai, ai, ai Eu vou levar 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 Se eu montar Eu vou levar Eu vou levar É 770 70 70 Quem dá mais? Quem dá mais? 770 70 Vamos que vamos Melhorar A gente Esse tempo Que vai ficar melhor Você sabe Eu vou levar Isso que é É um peterro De um forte Aí Médio Mas você pode observar A estrutura De um animal Desse É por completo Não é um peterro Aí curto Ele vai virar Um touro Parrudo Erado Vai ser Muito bom De carne Para ter um pouco De pequena Na roupa Como reproductor Com certeza Vai dar Uma genética Muito boa Também E é da cidade É da cidade 770 Tá pouco E ainda mais Eu tô vendo 780 Oi 780 780 780 780 780 780 780 Tá melhorando Tá melhorando 960 9100 9100 9100 9100 Eu tenho 9100 Quem ainda mais Quem ainda mais Quem ainda mais Eu tô aqui Nesse tamanho Mas eu tô assustado Então vai pôs Daquela de barracos Aí na galera Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei 9100 9100 9100 9100 9100 Aqui lá Agora é 9100 Meu meu Aqui é 9100 9100 É um bozinho Eu não ia dizer Mas não É um bozinho Obrigado